Vai tentar parar o português, habitualmente muito eficaz, aí vem Cristiano, bateu, está feito, 1-0 para o Alnassar, décimo golo do Cristiano. A habitual celebração do português, a deixar ao rubro os adeptos do Alnassar, presentes aqui em grande número em Alhassa, português a fazer o seu décimo golo na competição, não há mais adjetivos para descrever a carreira de Cristiano Ronaldo e a performance de Cristiano Ronaldo aos 38 anos, faz aqui o seu décimo golo ao serviço.